Boa noite, sou o Alexandre, Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaú Estamos aqui para comunicar a toda a população jaunense das medidas que estamos tomando para nos prevenirmos do coronavírus Então, a partir de sexta-feira, agora, dia 20, Crás Creias estará fechado O atendimento será na rua Quintino Bocaiuva 552 E no que vai focar esse atendimento? As emergências e urgências Ou seja, o cadastro único vai estar aberto Mas para atender urgência e emergência também Aqui não vai ter visitas em residência Não vai ter aqui problemas que não estão relacionados à doença, principalmente Então, aqui a gente vai estar aberto para atender a população Ver o problema, cadastrar o problema Mas, de imediato, a gente não vai conseguir fazer o atendimento Até porque estamos restringindo o número de funcionários Para deixá-los em casa, em isolamento Ficando, fazendo quarentena em casa lá Tudo bonitinho para não correr o risco de se contaminar com o coronavírus E nem transferir o vírus para ninguém Então, a assistência social, a partir do dia 20, vai estar atendendo Na rua Quintino Bocaiuva 552 Todos os serviços de assistência social Vai estar centrado na rua Quintino Bocaiuva É isso, obrigado E aí Anteemia